Beleza pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal, e galera, vídeo de hoje aqui de Street Fighter 4, vou jogar aqui, tirar uns duelos aí com meu pai, só por diversão mesmo, vamos ver quem ganha aí, espero que gostem. Ah, e tem mais, o vídeo do, o áudio do vídeo, tá meio baixo das vozes, mas relaxa que dá pra ouvir um pouquinho, é que não deu pra perceber isso na hora, não sabia do som do jogo, mas relaxa que dá pra ouvir ainda, então, a gente se vê depois aí. Falou aí galera, valeu aí. De qualquer jeito eu vou ganhar mesmo, tá ligado? Isso aí, isso aí pra caramba. Que nada, que nada. Vamos escolher a corzinha aí pra falar. Nossa, que foda de que é, viu? Nossa, eu não tenho provocação, eu só tenho anos 2001 de provocação, viu? Não, você não tem direito de ter provocação. Nossa, que chique, você não vai te provocar, não tem tempo pra lidar, você vai apanhar de um bêbado, certo? Você joga essa merda direta, e eu vou provar pra todos os produtores aí do seu canal, que são um nicho, cuidado, viu? Vamos mudar. É, pode ver, se você vai apanhar vai ficar certo, tá? Escolhe a fase que você ganha de um bêbado. Eu vou escolher a fase de guia andar de Angle aqui, que você acha incrível. Tudo bem! Tá, eu tô comendo. Tá, eu tô comendo. Tá, eu tô comendo. Tá, eu tô comendo. Olha só o bêbado, tá, eu tô comendo. É verdade, tem que mudar, tá aí. Ó, você foi cuzão. Ó, pera aí, pera aí. Você foi cuzão, tá? Pode mexer já. De escolher, é... Não existe? Pra lá primeira vez. Pois ae também, tá? Tá. Tá, ah, e aí você for depois? Ah, dá. Ah, dá plusieursilstas e Silぉってる aqui, que eu deveria. La sua vida. Aba passa a sua frente aí. Até mais dámota aí. Toda. Toda era. É. Lado O que é isso? Oh Galera pra quem não sabe que eu sou o galo, tudo bem? Oh Não é assim? É assim Caralho 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 Uuuu Xiii ele está com muito dano Uuuu Porra Caralho Vem cá Porra Pô Pô Caralho 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 Ok, olha agora! Ninguém pode! Revanche! Revanche, parceiro! Evil View vence! A violência começou! The first kick has been running for! Flash kick! This is the one I've been waiting for! The ultimate batonic supremacy has been done! Flash kick! Sonic, move! I hope you're ready! Flash kick! On the other hand, on the other hand... Flash! Sonic, move! Obrigado. Opa! Opa! Caiu na velha jogada do foco da tarde. Filho! E a batalha continua! Fight! Hadouken! 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 And now you can't go! The fear out there is tangible! 1 Phenalonic Boz! 1 Phenalonic Boz! 1 Phenalonic Boz! 2 Phenalonic Boz! 1 Phenalonic Boz! Hey! Good to go! Excuse me! Let's go again! Ai cara, esse vídeo eu vou mostrar pra todos os meus amigos lá na minha empresa do trabalho. Eu sei. Nossa, você vai perder agora. Ah, ó, vamos falar sério. Você ganhou uma cor riu, eu fui de bovinho e eu ganhei uma fugaio. Você escolheu outro? Tá chato, cara. Ahn? Você que sabe. Você escolheu outro, né? Você que sabe. Cami! Eu vou jantar. Tá chato, tá chato. Eu vou jogar lá, né? Eu vou jogar lá. Tá chato, tá chato, né? No palco eu vou jogar no palco. Ó, eu só tenho um Q que fala lá vai estar ali. Eu sei. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muita! Ludo! oh Loco! Já não try! Smash! Poxa, eu tenho medo de deixar de pegar o especial K.O. Oh, estrairagem isso aí! Na canelinha! Só isso aí, ó! Revanche! Eu sei! Revanche, cara! Escuta o barulho! Escuta o barulho da latinha! É só pros caras saberem que eu tô jogando com você bêbado! Ó! Tá? Pra galera saber que eu tô jogando com você bêbado! E você tá sã! Tá vendo? Olha! Quanto tempo vamos lá? Isso é isso! A luta que todos nós estamos indo para! Nenhum problema! Nenhum problema! Tem que ser um combate! O que é que tá funcionando? Fantástico combate! Tem que ser um combate! O que é um combate! Que uma técnica incrível! Isso pode ser o fim! Isso pode ser tudo! o foco o 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